Até nem sei o aquilo que é que dizia mais Nesta hora tão adorada Tu tens cangas, tu tens malas Mas não te estão servindo de nada Tu tens cangas e vai Tu tens sonho e da pele Tu tens cangas e vai Vou-te causar minha maneira Vão-me desculpar se eu me deportar mal Mas vou soltar as minhas aparelhas E vai lá chamar animal a quem te fez as ruedas Vou-te causar minha maneira Vão-me desculpar Mas eu sei já, meio que fora Dizes que és educado É comum ser a loura Eu não quero misturar o som Já terei todo o meu gradinho E quando há educação Devias pensar bem-te um bocadinho A vida te recompensou Dação Vestil de paixão Sua anseia Mas eu quero pensar O que eu penso Falando em minha doutrina Que tal estar assim, Maldício não gosta? Porque Maldício é dos homens felizes. Mas eu tive de dar respostas às tuíças que tu dizes. Mas tenho um ar e brilho, Tenho braços e carinho, Vim cantar o desafio, Não vim para te pegar, Maldício. Então agora passo a me explicar, Ao outónio e às pessoas amigas, E é muito fácil, não dá, Difícil é fazer, não diga-nos. O povo em nossa preceita, O povo amado e feliz, Pode contar a sentença, Que o poder quer construir. Se conhecesses, Tinhas mais fé, Quando vens cantar ao improviso, É da Irmida de Jesus, Maria e José, Os três para te darem juízo. É o nome daquela Irmida, Em momentos relatados, Que há anos, Ela foi erguida, Pelos nossos antepassados. Eu já te dei vários exemplos, De conhecimento na cantoria, Diz-me se conheces mais tempos, Que existe nesta freguesia. A verdade não se escapa, A verdade não se escapa, Eu canto, não esmoreces, Conhece a senhora da Napa, Diz-te-se tal, Bem conheces. Conheço essa senhora, Desde criança, Falar nela, Falar nela, Dá-me alegria, Tão bem conheço, A penha de França, Que tão bem fica nesta freguesia. Por Irmidas, Não me esperavas, Mas eu respondi com fé, Maurício, Quando tu engatenhavas, Eu já andava de pé. Vou-te responder com mais fé, Escuta bem o que eu te estou cantando, Dizes que estás andando de pé, Parece-me que vais engatenhando. É parar para não haver briga, Para que exista sempre carinho, Essa foi a mesma cantiga, Que eu te disse há bocadinho. Então para te avivar a memória, No decorrer da cantoria, Tão bem tens nossa senhora da glória, Que é desta freguesia. Eu não me posso demorar, Sei que não mereço valores, Mas nós temos que parar, E acabar com tantas dores, Que é para poder entrar, Para outros novos cantadores. Então Maurício justifica, Antes que Maurício caia, Há mais uma senhora rica, Antes que essa gente daqui veia, Nossa senhora do povo que fica, Ali bem juntinho à praia, Bem bocão reconheceste, Foi o meu contentamento, Com essa quadra apareceste, Tiveste tudo alento, Paciência, Que esqueceste a senhora do livramento. Não a esqueci aqui de perto, Não a esqueci aqui de perto, Não a esqueci na noite desse dia, Não a esqueci por ter fé, Por cantar com primazia, Nossa senhora do carmo, Também é virgem desta freguesia. Nas quadras foste ficar, Não sei se foste decente, Mas para não ficares atrás, Eu canto sempre igualmente, Eu canto sempre igualmente, Veio manchar, Ver palmas, Para o rapaz ser contente. Ao teu lado sou o mais fraco, Mas pediste para o povo me aplaudir, Tu sabes bem que eu não te ataco, Só gosto é de me divertir, Mas nunca mais te punhas num buraco, Mas nunca mais te punhas num buraco, Que depois não possas sair, Tu queres ganhar vitórias, Com essa mente de rainha, Sei que mereces glórias, Porque tenho mente fraquinha, Mas tu só contas histórias, Iguais aos da coroxinha, Eu como vejo as pessoas calmas, Suas calmas são meu abrigo, Vou pedir às nobres almas, Porque com elas aqui não brigo, Para darem muitas palmas, Ao homem que cantas histórias, Ao homem que cantou comigo, Em calor, Viro palmas belas, Deste povo de talento, Bem batidas são aquelas, Bem batidas são aquelas, Que com elas não me apogento, Mas eu pego em todas elas, Para a senhora do livramento. Esta noite foste meu alento, Noite linda, E eu em graço, Ao teu lado, Fui teu sustento, Foi o gosto do vosso laço, Adeus, adeus ao livramento, Para todos, Sou abraço, E como já diz o velho ditado antigo, Carro parado não ganha frete, Aproveitando que a guitarra ainda está no palco e o violão, Passe já a chamar os dois cantadores, Que vão seguir para a próxima cantoria. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria, Captação e edição em vídeo, Conversão de formatos vídeo de VHS para DVD, E áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual, Especializada na cobertura de eventos em suporte digital, Casamentos, batizados, aniversários, E outros momentos especiais. Video Faria, na galheta de São Jorge, Com o telemóvel 965 832 373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo. Video Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.